A gente fala agora sobre o jornal Washington Post, ele trouxe ali, né, o jornal americano afirmou que o deputado Eduardo Bolsonaro se encontrou com Donald Trump e que teria ali aconselhado a família do presidente brasileiro a contestar o resultado da eleição vencida aí por Luiz Inácio Lula da Silva, né. Bom, essa é uma reportagem que foi publicada nesta quinta-feira, o jornal Washington Post disse que essa reunião acabou acontecendo, né, ocorreu ali na mansão de Trump, lá na Flórida, Stephen Bannon, ex-estrategista de Trump, Jason Miller, ex-assessor também do ex-presidente americano, confirmaram que também participaram aí desta conversa, né, que teriam conversado então com o Eduardo Bolsonaro. O Washington Post acabou falando ali, trouxe que Trump e Eduardo Bolsonaro teriam sido procurados, mas nenhum deles respondeu, né, sobre as mensagens enviadas do jornal em busca de uma resposta sobre os dois.